Ouviremos agora as palavras da excelentíssima senhora Jaílma Soares, presidente da Rede Ambiental Verde Vida. Bom dia a todos e todas. Eu não estou ouvindo o bom dia. Bom dia, Pingo d'água. Bom dia, pessoas que moram em Pingo d'água. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, desenvolvendo a caravana das águas, que começou com esse modelo itinerante nessa data. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Timóteo, seu prefeito, que a sua equipe nos recebeu com muito carinho. O município se colocou à disposição, Pingo d'água, desculpa, toda a sua equipe nos recebeu com muita disposição e de braços abertos para estarmos aqui hoje. A Rede Ambiental Verde Vida foi criada em 2011 e desde então nós temos trabalhado a questão da educação ambiental. E na data do dia da água, nada melhor do que uma rede de cooperação, correto? Sem a rede de cooperação, a gente não consegue nada. Agora, esse evento só foi possível que hoje, porque nós conseguimos que alguns parceiros estivessem conosco, como a Copasa, a Aperã, a Bios Gerais, os em Minas, a Polícia Militar de Minas Gerais, o Comitê de Bacia do Rio Piracicaba, Prefeitura Municipal de Timóteo, Prefeitura Municipal de Pingo d'água, a Escola Estadual Professora de Nova Maria de Souza, daqui de Pingo d'água, a Escola Municipal Vereador João Gonzaga dos Reis, também aqui de Pingo d'água, a Escola de Reves do Belém, João Paulo II, os ex-corteiros que sempre estão conosco, brilhando na colchamento de bandeira, nos fazendo resgatar alguns valores. Então, é com essa cooperação que nós, na nossa humildade, na nossa simplicidade, estamos aqui hoje, para tentar sensibilizar a comunidade em relação à questão água. Que a cooperação, gente, nós estamos vendo exemplos de cooperação de parceiros, mas a gente precisa da cooperação de toda uma comunidade para estar atento ao uso dessa água. Nós moramos numa região que a água está aí, mas nós precisamos cuidar dela. Agradecemos também o vereador Júnior, que nos apoiou aí na divulgação do evento. E na rede, tem dois nomes, me desculpe os outros parceiros, que nós não podemos deixar de falar. Que é a da Moara e a Ana Flávia. Porque se não fossem elas, com o empenho delas, provavelmente a gente teria muita dificuldade de estar aqui hoje. agradecendo, a rede agradece a Moara e a Ana Flávia pela disponibilidade. No mais, vamos aproveitar as oficinas, os estandes, conversem com as pessoas e a oportunidade de troca de informação. Tenham um bom dia e obrigado. Ouviremos agora as palavras do Senhor Flamir.